Fala galera do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é o Renato Jogando, com mais um vídeo de Genshin Impact para Play 4 E vamos fazer mais um desafio, desafio de voo Vamos ver aqui, a gente já completou o primeiro, a gente vai para o segundo agora Vamos ver como é que vai ser esse desafio Tá pertinho aqui Pelo que eu estou vendo, todos eles são perto de pontos de teleporte, então fica mais fácil Beleza, deixa eu ver onde ele está Tá falando que ele está lá embaixo Estou lá embaixo aonde Ah, está ali Agora que eu vi, tem um O que é que vai ali, rapidinho Não lembrava disso daqui Não lembrava disso, não lembrava disso Não lembrava disso Não lembrava disso Ah, é de terminar com isso Não lembrava disso Pronto, liberou. Tem alguma coisa ali? Acho que é só um ponto liberado mesmo, né? É. É só um ponto que não estava liberado. Pronto, agora está. Pronto. Agora essa enrolação. Ah, tá explicado por quê. Agora eu entendi por que está explicado que eu tinha que ter isso aqui. Pronto. 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 O ponto, para onde eu tenho que ir, sabia, vou tentar de novo, o que que eu fiz de errado? Já está ativo, tá. Vamos lá. Agora sim. Ah, eu posso dar uma avancada, pô, demônio. Pô, oi. Tô dando um mole aí. Caraca. Tá meio a brisa do nada. Peguei todas. Falta uma. Caraca, qual é essa mãe que faltou? Caraca, faltou, mas não vi. O dia que foi essa? Ainda bom que agora eu faço mais rápido. Vamos ver o que a gente já conseguiu. E, caraca. E, caraca. Para baixo. Ele já tá recompensa. Ah, não. E aí, caraca. E aí, caraca. Eu não estou vendo merda nenhuma Tem essas de duas aqui Ah tá Pô, foi essa que eu deixei passar Pô, agora sim Ah garoto Pô, eu pistei Ah lá, fechamos O outro daqui a 11 horas Um dia, dois dias, três dias Ah tá, são sete né Isso, sete vezes seis, quarenta e dois Então dá quatrocentos e vinte moedas que a gente vai receber nesse evento Então beleza, completamos ele E agora vamos para Missão do Zomili Que é a história antiga E depois a gente vai testar ele Tá meio longinho né Ah, tá Opa Então tá No meio do mar Ah, deve ser no barco Já pode ser naquele barco Ah, deve ser no barco Beleza Vamos ver se a gente consegue subir aqui Ah, eu falei que ela é no barco? Tá, beleza No barco Tem alguma coisa aqui perto Não, vou ter que subir aqui Ah, tá São dois barros, tem esse e o outro lá embaixo, talvez o ladrão também Mas a gente já foi nesses dois, né? Já fiz outros vídeos anteriores, a gente indo neles Eu só não lembro de ter ido nesse Ah, não, nesse eu tive sim, logo no início pra subir A gente subiu e pegou... Pegou até aquelas pedras E geolupus Só pra não esquecer Ah, peraí Essa aqui já é refinado um Não, né? Detalhes dessa arma aqui Deixar ela na diferença Por que eu tô fazendo isso? Porque eu já vou refiná-la Pronto Pronto Eu só tenho essa pra poder fazer aqui Se quiser que não Essa sexta foi ontem, eu já sábado Amanhã eu consigo aumentar o nível dela Eu só tenho essa, né? Eu só tenho essa, né? Eu só tenho essa, por favor Aquela parte lá Comer aqui essa arma aqui Vencer a segunda primeira chance de redefinir o tempo de recarga E é bom pra recarregar pra dar especial rápido Armas com bastante especial Mas ela é boa Vamos lá, sem enrolação Mano, nem isso que eu ia fazer Falei e falei Mano, ela é isso Sabe, o shit é inchado E aí, se aqui do que? Ah, vai me ai dvelo Então agora eu venho aqui, uso a minha habilidade, me deixa mais alto e voa! Cadê o outro barco que tá vendo? Subiu? Ah não, ele tá lá! É, aquele barco em dia foi já! Isoladão lá na ilha! E o outro tá ali! Na verdade são dois, tem um aqui e outro lá! Um desses ainda não foi! Ainda tem aquela parte ali, isolada da ilha, que eu não lembro de ter ido! Olha ele! Parece que não se aprecia o... Oh my... Nós estamos discutindo os quebrais do primeiro Mora! Como todos sabem, o Senhor de Geo ensinou os antigos de Leo Earth. Hoje, Leo Earth mantém o único direito de castar Mora... De acordo com minha pesquisa e minha própria hipótese... Eu acredito que essa coina de histórias uníquas histórias... Por exemplo... Talvez... Não, não, não! Minha pesquisa... Mora... É... De acordo com o primeiro Mora do mundo... De acordo com o Senhor de Geo... É... Bem... Compra o livro, quando ele chega a ler... Eu não posso dizer que eu concordo... É... Hum... Deixe-nos não falar sobre o autentismo... Rex Lapis apenas pensou para o mundo... Hum... Uh... Não... Não, não, eu não estou discutindo o verdadeiro... Certo! Você acha que você entende o Senhor de Geo? Eu não sei nada sobre o Senhor de Geo... Bem... Então... Respira-me isso... Isso é verdade, verdade... Ok... Então, me... O que eu... Tem uma explicação simples, realmente... Oh... Hum... Eu quero dizer... Hum... Excuse-me, senhor... Uh... Eu tenho algumas perguntas sobre Archeologia... Hum... Podemos encontrar alguma coisa para conversar? Eu quero dizer... Se... Oh... Não é nenhum problema... Mas... Meu amigo nos acompanha? Sim... Claro... Eles podem vir, se isso é o que te ameaça, senhor... Vamos lá... O que eu estou dizendo é um pouco desrespeitoso do Senhor de Geo... E me daria muitas respostas... Então... É melhor discutir isso em algum lugar quieto... Seu argumento, agora... Exhibitou... A curiosidade de falar e pensamento... Mais importante... Você não caiu por... Apoio e o atingamento dos outros... Você permanece objetivo... Bem... Eu tenho uma pergunta para você... Talvez você responda diferente de outros escolas... Você acha que todos os deuses... Vamos analisá-lo em termos de... Bem... Eu estou entendendo que esse evento aí... É para poder saber... Quem é a Ex-Lapis... 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 Eles estão falando dele... Estão na dúvida com esse deus... E eles não sabem que... Eles não sabem que... Eles não sabem que... Estão na dúvida... Estão na dúvida... Estão na dúvida... Oh... E você deveria sua abenação também... Essa experiência pode ser de ajuda... para você... É uma história de antes da R$ 7... Alho... Mesmo... Espera... Isso é uma expoção de arteológica, não uma equipe de tour! É muito bem! Mas esse amigo meu... Tem um talento de dança... Tem tanto fama de um talento em ter por ninguém... Oh? Que talento? Se meu amigo espiai uma construção de dança... Ele... Nereão absolutamente... Bem, isso é muito entusiasmante. Bem, vamos lá, não há tempo para... Um artefato antigo seria bom. Tracos de atividade antiga seriam ótimos. Mas um pedaço do limbo de deus seria ainda melhor. Então beleza, gente. Eu vou fechar o vídeo por aqui. No próximo a gente continua, tá? Para ver qual é a missão que a gente vai fazer. Bem perto aqui do teleporte. Então fica bem mais fácil. Então é isso, galera. A gente vai continuando por aqui. Não se inscreve no canal. Clicar no sininho, compartilhar o vídeo. E dar aquele like para o nosso canal crescer. Cada vez de mais, um abraço e valeu!